Eu não posso brincar, brincar de ser juiz Eu não posso julgar, melhor ser aprendiz O meu dever é ajudar aquele que caiu É fechar os olhos e orar por quem não viu O perigo profundo do abismo Se a bênção chegou na vida de alguém Eu devo festejar como se fosse a minha também O mestre do amor, o professor do bem Me ensinou na cruz que não existe ninguém Melhor que ninguém Imagina o ladrão na última hora ir pro paraíso Eu não posso dedicar meu tempo Com as coisas que se perdem ao vento Eu preciso imitar Jesus Eu não posso abandonar a cruz Eu preciso aproveitar meu tempo Pra plantar na terra o alimento Eu preciso alimentar alguém Sou do reino ou não sou Ninguém Ou se alguém pro reino Ou se alguém para o reino Abraçar alguém, eu compro emprestar Há corpos e mil uvas que precisam chorar Apenas chorar Ou eu preciso me tocar Escute Se a bênção chegou Na vida de alguém Eu devo festejar Como se fosse a minha também O mestre do amor O professor do bem Me ensina na cruz Que não existe ninguém Melhor que ninguém Imagina Um rato depois da pós-pós Na última hora Ir pro paraíso Eu não posso Dedicar meu fervor Com as coisas que se perdem Eu já estou falando um pouquinho aqui Que precisa se ocupar Com as coisas do melhor Eu preciso aproveitar meu fervor Pra plantar Pra plantar Eu preciso alimentar o que eu sou Eu não posso Com as coisas que o vento levar Eu preciso ser o imitador de Jesus E carregar comigo E carregar comigo a minha cruz Eu não posso Ficar na indolência Ficar O reino conta com você O reino conta com você E a sua caminhão E a sua caminhão O reino conta com você Escute O pão Partiremos Sim Descanso Estará E toda angústia Não sairá Não deixe um fiel soldado Ferido Ferido Morrer Vire pra pessoa Que está do teu lado E diga pra ela Você não vai morrer Elevará a canta Elevará a vachulha Você não vai morrer Você não vai morrer Existe um amigo Que é sair do teu lado Diga pra ele Você pode contar comigo Se depender de mim Você não vai morrer Você acredita nisso nessa noite? Você pode levantar as duas mãos pro céu E exaltar o nome dele Exalte o nome dele Glorifique o nome dele Ele está aqui no sugar Ele está aqui no sugar Aplausse o nome dele Glorifique o nome dele Exalte o nome dele Se você tem glória 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 Se você tem uma adoração Adore 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 ao nome do Senhor Amém.